Um caso muito grave que aconteceu em Cornelio Procopio, um casal foi encontrado morto ontem à noite em casa. Vocês estão vendo a foto do Gleison Rosalino e também da Gabriela Félix, ele 46 anos, ela 27. A princípio, um casal que levava uma vida comum, com muitas viagens, ela sempre estava no exterior, são empresários. Infelizmente, ontem foram encontrados sem vida dentro de casa. A principal suspeita da polícia neste momento é que ele teria atirado contra a esposa e depois atentado contra a própria vida. Nós estamos acompanhando esse caso, uma tragédia que aconteceu no norte do Paraná, e vamos voltar a conversar com o repórter Moisés Salema. Afinal, Moisés, agora você está no ML, mas passou durante toda a manhã junto com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus, em Cornelio Procopio. Você foi até a casa deste casal, onde aconteceu essa tragédia? O que você sentiu da vizinhança? O clima na cidade, como está, meu amigo? Volte com essas informações para nós. É, isso mesmo, Wesley. Nós passamos a manhã toda ali na cidade de Cornelio Procopio, conversamos com a polícia civil e nós fomos até a casa onde esse casal morava. Uma casa muito bacana, uma casa muito bonita, está toda fechada, o carro ainda está na garagem. E os moradores ali da região, bastante abalados com toda essa situação. Eles relataram que não era muito comum ver o casal por ali, né? O casal ficava mais fechado em casa, viajavam bastante, mas o pessoal bastante assustado com toda essa situação, até porque ali em Cornelio Procopio é um bairro, onde aconteceu essa tragédia, é um bairro bastante tranquilo. Poucos carros passando na rua, pouca gente andando ali pelas ruas, é um lugar bem sossegado. Então, os moradores com receio de toda a situação, não quiseram conversar muito, não quiseram falar muito, só olhando a gente ali pelas janelas, um ou outro que passava pela rua comentava sobre o acontecido, mas todos falando sempre a mesma coisa, que ali era um local tranquilo, que o casal era visto poucas vezes e que nunca houve relatos de briga e nem discussão entre os dois. É uma situação que chama bastante atenção, né? A forma como esse casal foi encontrado dentro de casa. A irmã da Gabriela que encontrou os dois ali dentro de casa. Ela estranhou o sumiço dela, tentou fazer algumas ligações, tentou contato com a irmã e não estava obtendo respostas. Então, ela foi até a casa e foi então que ela teve essa surpresa desagradável, encontrando a irmã caída no banheiro e o cunhado caído ali na sala com o revólver ao lado. A suspeita da polícia, como você disse, é que o Gleison teria atirado na Gabriela e logo na sequência teria atirado a própria vida. Logo mais, a gente volta com mais detalhes sobre esse caso. É um caso que chama bastante atenção, uma sexta-feira que geralmente a gente tenta fazer um programa um pouco mais leve, mas com uma notícia dessa fica difícil, né? É uma notícia que chama bastante atenção, principalmente ali de Cornélio Procópio, que é uma cidade pequena. Inclusive, a Gabriela, além de bancária, ela era empresária e ela tinha uma loja no centro da cidade, no centro de Cornélio Procópio. E os comerciantes ali ao lado também, que tinha, não conhecia ela a fundo, mas via ela, conhecia ela ali de vista. Eles ficaram bastante chocados também, Wesley, com toda essa situação. Eu imagino o choque de todo mundo, né? Quando recebe a notícia, Moisés, que os dois estão mortos, infelizmente, de uma forma tão trágica. E tem um detalhe, amanhã eles estariam em viagem para o Rio de Janeiro, ou seja, aparentemente, estava tudo tranquilo com o casal. Eles iriam participar de um casamento neste fim de semana no Rio de Janeiro. Imagina só a tragédia também para esse casal, né? Que estava aguardando a Gabriela e também o Grace para o casamento e recebe essa notícia neste momento. A repórter Ana Contato também conversou hoje com um perito e tem mais detalhes até sobre isso, né, Ana? Aparentemente, estava tudo bem, tudo normal. O marido chega de viagem, ele viajava muito, né? A trabalho e quando ele chega, infelizmente, acontece isso que nós estamos relatando. A princípio, tudo normal. Você conversou com um perito, ele encontrou algo na casa que chamou a atenção, a casa bagunçada, sinal de briga, algo nesse sentido? Ou não foi possível? Olha só, Wesley, eu vou tentar te dar aqui um panorama para você imaginar junto comigo a cena que o perito encontrou e também os relatos que ele pôde ouvir ali dos familiares, dos amigos, de como era o relacionamento do Gleison e da Gabriela. Ele, 46 anos, um empresário bem-sucedido, conhecido na cidade. Ela, uma moça também muito bonita, muito vaidosa, inclusive tinha uma loja de roupas na cidade de Cornélio Procópio. E estavam juntos há cerca de 10 anos, ou seja, um relacionamento duradouro. Os dois não tinham filhos, mas a informação que os peritos têm é que era um casal muito unido. Porém, o Gleison teria um ciúme, uma desconfiança da esposa. E de uns tempos para cá, esse ciúme teria começado a consumi-lo. Ele estava ali, de fato, pensando muito a respeito da possibilidade da esposa ter relacionamentos extraconjugais. A gente lembra que, por enquanto, não há absolutamente nada confirmado a respeito disso, mas essas desconfianças estariam crescendo no marido cada vez mais, principalmente o Wesley, porque ele passava muito tempo fora de Cornélio Procópio. Eles moravam em uma bela casa, ali na região central da cidade de Cornélio, mas o marido passava muito tempo fora, porque ele tinha uma empresa de comunicação, de internet, uma empresa que tinha lojas, inclusive, em outras cidades aqui da nossa região. Por isso, ele ficava muito tempo fora. E a esposa ficaria na cidade de Cornélio Procópio sozinha, já que eles não tinham filhos. E esse fato da esposa ficar ali muito tempo sozinha teria suscitado, então, essa desconfiança, esse ciúme do Gleison em relação à Gabriela. Ontem, Wesley, a família da Gabriela, uma das irmãs dela, principalmente, teriam começado a mandar mensagens, perguntando dela, procurando, ligando, até porque, como você disse, eles teriam uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. Mas ela não respondia. Ela não atendia o telefone, ela não retornava as mensagens, e a família achou tudo isso muito estranho. E quando chegou lá, então, se depararam com essa cena terrível que o perito José Denilson dos Santos nos relatou, de que a Gabriela foi encontrada sem vida, levou um tiro, pelo menos dois disparos, com certeza, de arma de fogo, um deles na região da cabeça. Ela foi encontrada no banheiro. E o banheiro ficou completamente quebrado, o box estilhaçou. E, de acordo com a perícia, então, as informações que eles conseguiram colher ali, até pela imagem que eles viram, a Gabriela estava se arrumando. Ela estaria ali se maquiando, arrumando o cabelo, não se sabe se ela iria sair, ou se, de repente, já estava fazendo até um teste, né, de maquiagem, de cabelo, para o casamento que eles teriam no Rio de Janeiro, porque eles estariam indo para lá amanhã para participar dessa festa. E as malas do Gleison, do marido, estavam ali, no quarto, ao lado do corpo dele. Ele, ele que também foi encontrado morto, de bruxos no chão, com a pistola 9mm ao lado do corpo. Então, a desconfiança inicial da perícia é que o Denilson tem... Aliás, Denilson é o perito, né? Que o Gleison tenha chegado em casa de viagem, as malas dele ainda estavam ali ao lado. Ele teria tido, de repente, uma discussão com a Gabriela. Isso não se confirmou, porque não havia nenhum sinal de violência ali na casa, de que houve uma discussão, uma briga, móveis fora do lugar, alguma coisa quebrada. Pelo contrário, a casa estava toda muito bem organizada. O único ponto, realmente, que estava bagunçado foi o banheiro, justamente por causa dos tiros. E aí, o que se desconfia é que, motivado por ciúme, o Gleison acabou colocando fim à vida da Gabriela Couto, de 27 anos, e depois também tirou a própria vida no quarto. Os familiares encontraram o casal já sem vida, mas, mesmo assim, desesperados, acionaram os bombeiros, porque o quartel do corpo de bombeiros é muito próximo, ali, à casa da família, à casa do casal. E aí, pediram para que o SEAT fosse até lá, mas, infelizmente, só puderam mesmo constatar o óbito, viu, Wesley? É por isso que nós conversamos com o perito, aqui da Polícia Científica de Londrina. É a cidade de Londrina que atende esse caso, até por isso que os corpos foram trazidos para cá. E ele vai trazer daqui a pouco, como eu te disse, daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista completa do perito, trazendo detalhes a respeito do que ele já descobriu. E eu te adianto, viu, ele já até colheu material aqui da mão do Gleison para fazer o exame ali, para descobrir se havia pólvora, o que confirmaria que teria sido um feminicídio seguido de suicídio, Wesley. Agora a investigação continua para justamente tentar confirmar essa informação que a Ana traz. Primeiro que os nossos sentimentos aos familiares, com certeza é uma cena que jamais a irmã dela vai esquecer, chegar na casa e encontrar, infelizmente, a irmã sem vida, e o cunhado também em uma situação como essa. Uma pistola foi apreendida, vocês entenderam a linha do tempo, né? Por volta das 5 horas da tarde, a irmã tenta ligar diversas vezes para a Gabriela, ela não atende, e depois por volta das 10 horas da noite, ela resolve ir na casa e encontra os corpos. Ô Ana, pelo que você disse, não restam muitas dúvidas nessa investigação. Não tem nenhum sinal que uma terceira pessoa possa ter entrado na casa, algo nesse sentido, ou seja, o caso já está praticamente resolvido, claro que agora a Polícia Civil vai continuar com as investigações, a delegada também vai falar aqui na tela do Balanço Geral, e por isso é tão importante o trabalho da perícia. Mas a princípio é um caso que já está praticamente solucionado por parte da polícia. Infelizmente, mais uma suspeita fortíssima, não é, Wesley? A gente não pode falar 100%, mas uma suspeita fortíssima de mais um feminicídio registrado aqui no estado do Paraná. O Paraná, que infelizmente tem índices muito tristes no que se refere a crimes contra as mulheres, feminicídios consumados e tentados, ou seja, mulheres que foram vítimas fatais, ou que foram ali vítimas, acabaram apanhando ou levando tiros, enfim, não morreram. Mas é claro que esse tipo de crime deixa sequela não só no corpo, mas também no espírito, na alma, no psicológico dessas vítimas. Infelizmente, o Paraná ocupa o terceiro lugar em estado mais violento contra a mulher. Esses são dados do grupo NEAS, que é o Observatório de Feminicídio aqui de Londrina, que a gente mostra com tanta frequência e, normalmente, mais uma vez, esses índices e essas tendências se confirmando. A mulher costuma ser vítima dentro da própria casa e, normalmente, pelo companheiro e, normalmente, motivado esse crime por ciúme. Exatamente a suspeita da perícia, já que, como você mesmo disse, Wesley, não havia nenhum sinal de arrombamento na casa. A casa, pelo contrário, estava muito organizada, seria uma mansão ali na região central de Cornélio Procópio. O que se sabe, então, é que estavam apenas marido e esposa, ela no banheiro, ele no quarto, e a pistola 9mm foi encontrada ao lado do corpo dele, ele com um único tiro na cabeça, o que, é claro, diz para a perícia, né, dá todos os indícios que, de fato, motivado por ciúme, num momento ali de ciúme excessivo, ele acabou cometendo esse crime passional, matou a esposa, não aguentou lidar ali com o que tinha acabado de fazer e acabou cometendo suicídio logo em seguida. Daqui a pouco, a gente vai trazer a fala do perito também para falar a respeito dessa suspeita, que, claro, é a principal linha de investigação da Polícia Civil. Falou muito bem, Ana Contato, né, e você que está assistindo o Balanço Geral, mais uma vez a gente reforça a importância da denúncia, procurar a polícia em casos de ciúmes, enfim, de algo que esteja acontecendo de forma errada ali no relacionamento. Nós não sabemos o histórico deste casal, mas, infelizmente, terminou de uma forma muito trágica. Vamos voltar rapidamente com o Moisés Salema, que está no ML, só para atualizar, viu, Moisés? Já tem horário de velório, sepultamento dos corpos, ou ainda não? Já foram liberados? Olha só, Wesley, a Gabriela, Gabriela Félix Emiliano Couto, de 27 anos, o corpo dela já foi liberado aqui do IML de Londrina e já voltou para a Cornélio Procópio, onde será preparado para o velório. Ainda não temos a informação de que horário será esse velório, que horário será o enterro e nem o local. Já o Gleison Rosalino Couto, de 46 anos, segue aqui do IML ainda, o corpo dele ainda não foi liberado. A perícia ainda está trabalhando em cima do corpo dele e ainda não foi liberado para a família. Mas a Gabriela já está em Cornélio Procópio para o velório, mas ainda não temos a informação do horário do velório nem do local, Wesley. Tá certo, Moisés, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre esse caso trágico em Cornélio Procópio. Já estamos preparando as entrevistas, delegada, também a polícia...